O que é que está aí, meu velho? Bem. Tudo bem? Beleza. Tudo tranquilo. Nesse carro aqui, podemos tirar tudo o que tem nele. Separe o que vai servir e o que não vai. E vamos... colocar no lugar certo para começar a trabalhar. Vamos restaurá-lo. Filha. Oi. Preciso que vá buscar Lupilo Rivera. O Lupilo Rivera? Sim. Onde? No aeroporto. E olha, coração, ele vai chegar a uma. Que horas ele chega? Chega a uma. E por que eu? Você é encarregada das relações públicas, você cuida disso. Sempre gostei das canções de Lupilo Rivera. Desprezado eu vou, desprezado mil vezes por mim. O admiro muito, porque ele apoiou muito a irmã, para que ela fosse uma grande estrela. Além disso, ele é de Jalisco e tem uma grande coleção de automóveis. Eu admiro muito ele. Vamos ter que preparar alguma coisinha, fazer algo especial para ele. Tá bom. Por favor, se organiza. Claro, eu cuido disso. Você não falou nada para ela? Na verdade, não. Tem que ficar cobrando todo mundo, poxa. Olá, boa tarde. Eu sou a Isabel. Eu vim aqui para buscar o senhor. Certo. Vamos lá, X. Vamos lá. Pronto. Ouvi falar sobre o senhor Vaca, através de umas pessoas lá do meu vilarejo. Eu vou para a oficina para fazer uma restauração de uma picape que eu não creio que ninguém mais possa fazer melhor do que o senhor Vaca. O senhor primeiro. Os carros me fascinam desde a época em que eu era criança. E mais ou menos, que ideia o senhor tem para o projeto da picape? Olha, o que eu mais gosto são os carros originais, sabe? O mais original possível. Eu quero que a picape seja original. Eu tenho 18 carros na minha coleção. O público me deu a oportunidade de ser artista e de poder comprar todos esses carros. E esse... No caminho do aeroporto para a oficina, eu estava bastante nervosa. Ele foi uma das primeiras celebridades que vieram aqui na oficina. Ele quer que tudo saia bem. O meu pai é muito exigente. Então a qualidade é o reflexo do trabalho dele. Sim, é claro que sim. Muitíssimo. Que bom. E você é solteiro? Não, eu não sou. Eu estou felizmente casado com a minha esposa. Estamos juntos há 13 anos. Ah, que bom. Olha, eu tenho seis filhos, graças a Deus. São cinco meninas e um menino. Eu gosto das famílias grandes para ter a mesa cheia nos dias festivos. Senhor, tudo bem? Tudo bem? Você é uma das conversões incríveis, né? É uma grande honra ter você aqui. Obrigado, obrigado. Eu que devo a honra da sua visita aqui na minha oficina. Bom, olha, é que lá nos Estados Unidos, o seu nome e as suas conversões são muito bem comentadas. O pessoal diz, olha, essa é do Sr. Vaca, de Guadalajara. Então eu pensei, eu vou levar a minha picape até lá. Olha, será um prazer. Será um grande prazer. E eu quero muito que todos os meus compatriotas mexicanos que estão aqui, todas as mexicanas que trabalham aqui, possam trabalhar nela, entende? Eu tenho muito orgulho que esse projeto, que ele seja feito por mãos mexicanas. Estamos aqui, vem, vem. E eu vou poder dizer, isso é Made in México. Agora vai. Aí sim. Eu trouxe uma picape 54 GMC pro Martin. É um carro muito especial, eu gosto muito dele. Nossa, tá um pouco danificada, não é? Eu tô surpreso em ver a picape em duas partes totalmente destroçada. Que loucura. O que eu gostaria é que ela fosse... Sim. O mais original possível. O mais original? Original? Essa sucata precisa ser refeita completamente. Tá legal, mas pra fazer uma restauração original, quanto tempo acha que demoraria? Calculando, mais ou menos, pra ter uma margem aceitável, levaria uns seis meses. Uns seis meses? Nossa. Uns seis meses, sim. Eu sei que demora muito tempo pra restaurar um carro de tantos anos, mas eu quero que a minha picape seja original. Uma conversão com o estilo vaca levaria metade do tempo, três meses. Três meses? Sim. Eu não tenho muita certeza, porque a picape precisa de muito trabalho. Daqui a dois meses eu vou começar a trabalhar e aí eu não vou poder curtir ela. Tá certo. Você me convenceu. Agora sim. Mas olha só, se for possível, eu gostaria de pegar a picape em dois meses, o mais tardar. Me dá uma semaninha a mais, só isso. Ah, olha, por favor, é que nessa semana eu começo a trabalhar. Já que o Martim me convenceu a fazer a conversão, então eu quero que sejam em dois meses. Você já comeu? Ainda não. Quer provar uma coisa simples ao nosso estilo? Por que não? Eu vou fazer uma pequena copa lá em cima, então eu quero que essa conversão fique muito boa, porque é a imagem do vaca e do México nos Estados Unidos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Então saúde pelos dois meses. Ei, continue insistindo, não vai me dar mais um tempinho, né? Sete, sete semanas, como falamos. Oito semanas. Tá, me conte a sua paixão pelos carros, como foi que... Nasci numa oficina de funilaria e pintura. Durante esses meses, nós conversamos muito com o Lupilo por telefone. Conversamos sobre trabalho, sobre os filhos dele e tudo o que acontecia na vida dele. E aí, tá tudo bem? Bem, tudo bem por aqui. Tudo tranquilo? Tô entrevistando o seu chefe. Ah, que bom. O Lupilo, além de ser um grande artista, é uma pessoa muito simples e eu gosto muito de tê-lo como nosso cliente. Afinal de contas, o que vocês decidiram sobre a picape? Como vai ser? Bom, seu chefe tá tentando negociar a restauração pra três meses, mas eu tô lutando por sete semanas. Bom, na minha opinião e pelo que eu conheci de você desde o aeroporto, eu gostaria de me comprometer com o prazo que você quer. Ah, viu só? Filha, viu? Você não pode falar isso. Minhas relações públicas tá se colocando ao lado do cliente. Dá pra fazer. Sim, mas filha, olha... Eu vou muito feliz, vou satisfeito com a ideia do Martim, satisfeito com o pessoal que tá trabalhando. Eu tô ansioso pra ver se o que dizem do Martim Vaca tá certo. Dois meses. É complicado, muito complicado. Em 1918, a Chevrolet lançou suas primeiras picapes. Em 1950, acrescentaram detalhes de luxo. A GMC de Lupilo também contava com esses detalhes. Para fazer a conversão da GMC de Lupilo Rivera, temos que montar a carroceria original sobre um chassi de uma picape moderna. Adaptar toda a mecânica, restaurar a funilaria e completar todos os acessórios para que fique o mais original possível. Oi, bom dia. Oi, Isa, bom dia. Isa, você tem o fechamento do caixa? Primeiro eu vou dar uma olhada nas redes sociais. E se você quiser, depois fazemos isso. Minha rotina na oficina, no início do dia, é chegar e já começar com as solicitações das redes sociais. Fazer cotações, atender clientes, algumas ligações telefônicas e, obviamente, cuidar dos pedidos que vão aparecendo durante o dia. O meu dia é bem cheio. Consegue me passar antes de fazer isso? Preciso checar os detalhes das compras de ontem. Eu não vou demorar, é sério. Daqui a pouco eu passo isso pra você. Fica tranquilo. Sério, eu não entendo por que a Isabel demora tanto nas redes sociais. Não sei o que ela tanto vê ali. Eu acho que o Memo resiste às novas ideias, em ver coisas diferentes, porque ele está acostumado a trabalhar de outra maneira. Fica tranquilo, eu vou terminar isso aqui e já te passo. Tá bom. Não podemos deixar cair, senão vamos acabar de destruí-la, tá? Vamos lá. Não deixa certo pra mim. Vamos por ali. Me deixaram com o mais baixinho, vou ter que carregar ele também. Pra adiantar o trabalho do Lupilo, temos que começar com a caçamba. Pra isso temos que levantar o piso da cabine, reparar os painéis, que estão num estado muito ruim. A tampa também está bem danificada, acho que a gente vai ter que refazer mesmo. Bom, essa não serve? Essa não serve. E isso aqui? Isso aqui está bem pudre. Olha só, quanta solda que já foi feita aqui. Está muito feio, eu acho impossível. É mais fácil fazer uma chapa nova do que restaurar isso aqui. Temos pouquíssimo tempo pra restaurar essa picape. A cada passo que damos, podem surgir novos problemas. E aí 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 Obrigado.